Oi, eu sou a Luciana e hoje a gente vai aprender a dobrar lençol de elástico. Dobrar lençol, quando a gente tira do varal, é difícil, né? Dá aquela vontade de embolar tudo e guardar na gaveta do jeito que tá. Mas é muito mais fácil se a gente usar o truque que eu vou te ensinar agora. Primeira coisa é pegar as pontas do lençol com o dedo, aquelas pontas da costura que ficam bem na cabeceira. Estica bem numa superfície lisa e depois pega as pontas do pé. Mas pega pelo avesso, porque essas pontas vão encaixar lá nas pontas da cabeceira que você separou. Depois de fazer isso, é só esticar numa superfície. Quando você esticar bem na superfície, com as duas costuras alinhadas por dentro, você vai fazer um repique aqui, uma dobrinha, como se fosse um papel de presente, que vai deixar ele mais plano dos dois lados. Aí, a gente dobra três vezes. Uma estica bem. E outra. Estica bem. E dobra em três outra vez. Olha só como ficou. Não é fácil?